Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escuda para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos, então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal, e fogam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixe o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons, e te conservares nas veredas dos justos, porque os reitos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os alevosos serão dela exterminados.